Bom dia, crianças. Bom dia, meninos. Bom dia, terceiro ano do Ensino Médio. Seguindo pedidos, né, Guilherme Portugal? Olha o seu Fagner aí. A música é Borbulhas de Amor. Vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Hoje, vou falar do governo Vargas, o período, eu vou tentar falar de dois períodos, tá? Que é o governo constitucional ou constitucionalista, que é de 1934 a 1937, e o governo Estado Novo, o governo ditatorial, que é a ditadura Vargas, de 1937 a 1945. Então vamos lá, presta atenção aqui. O foco hoje vai ser analfabetismo, ok? Daqui a pouco eu vou colocar pra vocês aqui algumas informações sobre o analfabetismo no Brasil hoje. Vamos lá. Então o governo Vargas continua, né? A baixa adesão às trilhas, parabéns pra vocês, terceiros anos. Não vai ter chocolate quando a gente voltar. Vamos lá. Então eu vou entrar aqui no livro, ok? A música parou, vou colocar ela de novo, bem levinha no fundo. Olha lá. Governo constitucional, de 1934 a 1937. Primeira coisa. Nesse momento, vai surgir a grande oposição a Vargas, liderada por Luiz Carlos Prestes, ok? Através da Aliança Nacional Libertadora, que é a ANL, ok? Que tá aqui. E, de contraposição, ou seja, apoiando o governo Vargas, a Ação Integralista Brasileira, a AIB, que tinha um formato muito, muito parecido com o fascismo. Eu trabalhei isso com vocês em sala de aula. Então vamos lá. A Ação Integralista Brasileira. A Ação Integralista Brasileira, criada em 1932, foi um movimento político de extrema direita, inspirado nos governos fascistas de Mussolini e Hitler. Seu principal líder era Plínio Salgado. Então, a princípio, Vargas vai ter o apoio da AIB, ok? A Ideologia Integralista se caracterizava pelo forte nacionalismo, antiliberalismo e anticomunismo. Ou seja, vai tentar surgir como uma terceira via, que não é liberal e não é nem comunista, ok? Mas, a princípio, a princípio, depois vai acontecer o rompimento. A princípio, vai apoiar o governo Vargas. Então, defendia ainda o fortalecimento do poder do Estado, uma sociedade hierarquizada. Os integrantes da AIB usavam uniformes militares verdes, que constavam o símbolo Sigma, né? Lembra do Sigma? Sigma, ok? Aqui é a expressão, né? A Naue, e o símbolo, essa letra grega, que é o Sigma, que é o logo dos integralistas. Por aquilo que pareça, até hoje tem gente defendendo essa ideologia política. Mas, vamos lá. E, de contraposição, ou seja, contrário às ideias do Vargas, tem a Aliança Nacional Libertadora. Mas, só para finalizar aqui, durante os anos de 1930, o integralismo se constituiu em uma das forças políticas mais influentes do país. Plínio se lançou como candidato à presidência do Brasil em 37, mas não obteve êxito, pois naquele mesmo ano, Getúlio Vargas instituiu o golpe de Estado, que é o Estado Novo. Então, até então, Vargas tinha um apoio deles. Quando Plínio lança a candidatura, é rompido esse apoio. Ok? Já a ação, perdão, já a Aliança Nacional Libertadora tinha uma ação totalmente contrária ao governo Vargas, que é o grupo formado pelos comunistas, pelo Partido Comunista do Brasil, o PCB, que tem como grande líder e o principal inimigo político do Getúlio Vargas, durante a Era Vargas, o Luiz Carlos Prestes, que era, que foi marido da Olga Benário. Marido, sim, teve um caso com ela. Eles não casaram oficialmente, mas tiveram um caso. Então, a Aliança Nacional Libertadora, a famosa ANL, que é o partido, digamos assim, a ideologia, o partido de oposição a Vargas, vai tentar fazer uma entretona comunista. Ou seja, quando Olga vem para o Brasil, lembrando, Olga Benário, ela era alemã, judia, comunista. Ok? Então, ela vem amando da União Soviética, pelos comunistas soviéticos, ela vem ao Brasil para poder ajudar o Luiz Carlos Prestes a derrubar o governo Vargas. Entendeu? Então, esse medo comunista, a ditadura comunista, o golpe comunista, ele surge aí. Ponto. Ok? Lá na frente, quando a gente estudar a ditadura, militar no Brasil, eu vou falar novamente sobre essa possível ameaça comunista, mas lá na frente. Então, a entretona comunista, o movimento, foi de curta duração e teve repercussões no Rio de Janeiro e Recife. Ok? No filme Olga, no filme Olga, tem um trecho, uma parte do filme que a entretona comunista acaba sendo relatada. Ok? Não vou dar spoiler aqui do filme, então vocês vão assistir o filme. É o seguinte, ontem eu falei sobre o filme Getúlio, que tem na Netflix, é do outro período que Getúlio volta ao governo, em 51, 54, tá? Ok? Eu só coloquei ele para vocês, depois que eu lembrei, mas enfim. Então, o filme Getúlio, é no outro período que a gente vai estudar ainda do Getúlio. Esquece o filme. É interessante vocês assistirem Olga, porque ele fala sobre a Era Vargas e fala também sobre a Segunda Guerra Mundial. Ok? Beleza? Vamos lá. Esse episódio da entretona comunista serviu de pretexto para uma série de medidas autoritárias do governo, entre elas a aprovação de um estado de sítio prorrogado por várias vezes até 1967. ou seja, o movimento em tentona de 35 que falhou, né? Vargas se sente ameaçado e começa o autoritarismo dele. Tá? Ok? Vamos descer aqui um pouquinho esse texto. Acho que nós lemos dentro de sala de aula. Olga Benário. Olga Benário Prestes e Luiz Carlos Prestes. Meus pais. Eu acho que depois eu vou sondar aqui. Eles chegaram a casar sim. Tá? Essa é uma carta da Anitta, filha dos dois. A Anitta é viva ainda. Ela deve estar beirando 80 anos. E... Ela é professora de história. Era, né? Que ela aposentou. Era professora de história na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Se eu não estiver enganada. Ok? Vocês podem ler com calma. É uma carta da Anitta sobre os pais. A Olga, a Alemã e o Luiz Carlos Prestes, brasileiro. Ok? E aqui, o governo ditatorial ou Estado Novo. Ok? Que nós podemos chamar também a ditadura Vargas. Que é o momento autoritário. Que é o Vargas malzinho. Lembra lá do nono ano? Beleza? Então Vargas vai se sentir totalmente ameaçado pela oposição. Então, o que ele faz para ele poder ter o poder nas mãos? Ele anula com a Constituição que era um pouco democrática. Criou uma nova Constituição em 1937. Tá? Ok? E essa nova Constituição de 1937 é totalmente autoritária. É arbitrária. Então faz com que ele se torne um ditador. Um governante autoritário. Totalitário. E há uma pequena... Pequena não. Não é a expressão que eu posso usar. E há uma aproximação... Não é nem pequena. É até grande, né? Há uma aproximação grande com os regimes fascista e nazista. Que estavam efervescentes na Europa. Então há uma aproximação de Vargas com Mussolini. Com Benito Mussolini, né? Líder fascista na Itália. E com Adolf Hitler, líder do nazismo na Alemanha. Beleza? É... Uma observação aqui sobre o plano Cohen. O debate político foi gradativamente esvaziado. O que também foi fomentado pelas prisões e perseguições políticas. Um documento denominado Plano Cohen, aqui, ó. Que supostamente previa ações para a realização de uma revolução comunista serviu de pretexto para o golpe concluído em 10 de novembro de 1937. Ou seja, ele vai usar essa suposta ameaça comunista de dar um golpe para ele dar um golpe. Muito louco isso, né? E o golpe dele é a Constituição Autoritária de 1937. Beleza? Que é chamada de Estado Novo. Bom, lá. Mas, professor, mas quais os pontos que... Assim, cruciais, né? Mais relevantes que estavam nessa Constituição? Observem esse... Esse carrossel aqui. Bom, lá. O que que Vargas fez com a Constituição de 1967? Destituiu os Estados sua autonomia política, fim do federalismo. O presidente escolheria os chamados interretores para governar os Estados. Ou seja, ele ia indicar o cara que ia governar cada Estado brasileiro para ele ter controle sobre a questão política. Tirou do trabalhador o direito de greve e instituiu o corporativismo aos modos fascista italiano. Lembrando que as leis trabalhistas brasileiras elas têm uma inspiração nas leis trabalhistas fascistas empregadas pelo Mussolini, né? Mas era necessário estabelecer essas leis trabalhistas, ok? o que não era necessário e nem pode ser necessário um governo autoritário ditatorial. Então, vamos lá. Previu a realização Ah, está voltando aqui. Tirou do trabalhador o direito à greve. Ou seja, tirou do povo o direito de reivindicar os seus direitos. É meio contraditório isso, mas foi. Previu a realização do plebiscito para referendar a Constituição que ocorreu a Constituição, perdão. O que nunca ocorreu. Esse plebiscito nunca ocorreu. Eu lembro que o Diego até citou isso em sala, não foi, Diego? Eu lembro disso. Autorizou a demissão de funcionários públicos que se opusessem ao regime. Então, se você era funcionário público e comentasse que era contra o governo Vargas, é, camarada, você seria demitido e correria o risco de ser preso, interrogado, ok? Instituiu a pena de morte nesse período. Ou seja, para amedrontar mais ainda a oposição. Estabeleceu um mandato presidencial de seis anos e eleições indiretas. O que é eleição indireta? Direta é quando nós escolhemos os nossos representantes. Ou seja, na direta eu posso votar, eu posso escolher. Na indireta eu não posso escolher. Ok? Beleza? Então, são características de um regime autoritário. Na prova eu pedi para vocês citarem três coisas. Então, a galera que não citou não. Então, a galera que citou direitos trabalhistas, ou seja, coisas que ele instituiu antes de 37. O que eu precisava é disso aqui, três fatores daqui, ok? Mas enfim. nesse período também, meninos, ele acabou criando o DIP. O que que se pensa? O que que pensa uma pessoa com pensamento totalmente ditatorial, autoritário? Primeira coisa, é proibir direitos básicos, liberdade de expressão, direito de votar, representação política, por exemplo, fechar Congresso Nacional e usar os veículos de comunicação, né? Aliás, criar um veículo próprio estatal para poder difundir o que aquele governante está fazendo, ou não está fazendo, enfim, para poder ludibriar a população. Se vocês quiserem, se precisar de uma referência, o que que é muito parecido hoje? Qual governo no mundo que é muito parecido com a ditadura Vargas? Com Vargas, de 1937, o governo da Venezuela. Muito parecido. Por exemplo, o chavismo, quando o Hugo Chaves assumiu a Venezuela, ele criou as políticas sociais. Dicas de passagem foram fundamentais para o desenvolvimento social da Venezuela. Porém, quando a oposição começou a questionar o governo dele, ele se tornou autoritário. Então, ele criou uma constituição autoritária limitando o poder da oposição. Isso não é legal. é possível estabelecer políticas sociais em prol da população mais pobre, dos trabalhadores? Sim. Mas é possível estabelecer essas políticas sem ser um governo ditatorial, autoritário? Sim, é possível. Então, dá para ser democrático e criar políticas públicas para favorecer a população mais pobre. Entendeu? Não precisa ser ditador como Maduro está sendo na Venezuela. Ele segue o chavismo do Hugo Chaves com o Vargas foi aqui em 37. Beleza? Então, ele vai criar o Departamento de Imprensa e Propaganda instituído em 1939 no lugar do antigo Departamento de Propaganda e Difusão Cultural, o DPDC. O DIP tinha por objetivo propagar e divulgar uma imagem oficial do presidente, estimular o nacionalismo e difundir as realizações sociais, em especial a promulgação de leis-benefícios destinadas aos trabalhadores. O DIP tinha ainda a função de ocultar a repressão imposta pelo regime ditatorial. Ou seja, o Brasil estava em plena ditadura e lhe usa a propaganda para mostrar um país maravilhoso, um país paradisíaco para enganar a grande população. E qual que era o grande veículo de comunicação na época, em 1939? Vamos lá. Opção A era internete, opção B era TV, opção C era o rádio. Cinco segundos. Isso mesmo, acertou, Laura? É o rádio, certo? Ok, então, rádio, o rádio chegava na casa praticamente de todo brasileiro, como chega, né? É um dos veículos de comunicação que mais chega na casa do brasileiro, é o rádio e a TV. Então, se você tem um governo controlando um veículo de comunicação, por exemplo, o governo pode ter um veículo de comunicação? Pode ter. Que não seja autoritário ou ditatorial, ou seja, que não controle as informações. As informações têm que ser colocadas de acordo com o que está acontecendo. Ok? Tá, vamos falar um pouquinho da cultura e sociedade nos anos 30 e 40. O rádio era o grande veículo de comunicação. Aqui, Linda Batista, cantora eleita a primeira rainha do rádio em 1976. Então, era comum as cantoras de rádio, né? A gente tem a Linda Batista, depois, depois vem uma outra geração, Elisete Cardoso, Dalva de Oliveira e várias outras cantoras importantes e cantores também. Ok? Então, rádio era muito utilizado. Os primeiros aparelhos de rádio chegaram ao Brasil na década de 20, mas popularizaram somente a partir de 30. A partir de 32, o governo autorizou a transmissão de mensagens publicitárias pelas emissoras de rádio. O próprio presidente se valeu desse importante meio de comunicação, ou seja, o uso dos veículos de comunicação, no caso, o rádio e o jornal, o jornal já existia, claro, na época, a imprensa desde o século XVI, criada por Gutenberg, então já existia. Vamos lá, o Estado Novo e a construção da nacionalidade, então era um governo nacionalista, é um patriotismo totalmente exagerado, gente, isso é um perigo patriotismo exagerado, né? É legal você defender as cores do seu país? É legal, só que a gente tem que tomar cuidado para isso não virar uma doença, um extremismo, como aconteceu aqui na Era Vargas, ok? Enfim, observe esse trecho aqui da canção Aquarela do Brasil do Ari Barroso. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, vou cantar-te nos meus versos, o Brasil samba que dá, bamboleio que faz de engato, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Tá, vamos lá, explica o significado do meu mulato isoneiro, aí tem a resposta aqui, o autor empregou o termo mulato para fazer ilusão à miscigenação que originou o povo brasileiro, é, e vem dentro do nosso processo de colonização, né? Se tem um ponto positivo na colonização, é a miscigenação, essa mistura que nós somos, ainda bem. Aí tem a segunda pergunta aqui, qual o tema da canção? Exaltação de certa concepção do Brasil, exaltação nacionalista, ou seja, ele já escreveu a canção inspirado na defesa do governo Vargas, né? É bacana? Ah, professor, mas tem direito o cara acreditar num presidente, mesmo ele sendo autoritário. Ó, eu acho que todo mundo tem direito e liberdade, né, de acreditar, de defender tal governo, no caso aqui do Vargas. O problema é o seguinte, o governo está sendo autoritário, então, aí já é mais complicado, né, você defender autoritarismo. tá, mas nós estávamos lá na década de 30, sim, mas sendo na década de 30, seja hoje, seja há 10 anos atrás, há 15, 20 anos atrás, é, a gente não pode defender um governo autoritário, governo totalitário, os governos totalitários matam, o governo Vargas matou, ok? Beleza, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, sobre o Estado Novo, desenvolveu-se também o projeto de nacionalização cultural, que se destaca a obra do maestro Heitor Villa-Lobos, o Villa-Lobos, para quem não sabe, foi nosso maior maestro, é como se fosse o nosso Beethoven, nosso Mozart, nosso Sebastian Bach. Fim do Estado Novo, em 39, teve início da Segunda Guerra Mundial. Tá, nesse momento, que Vargas, é, vai ter que decidir em qual lado da guerra ele vai lutar. ele tinha aproximação com o eixo, né, tanto principalmente com a Itália e com a Alemanha, só que devido à pressão nos Estados Unidos e, e o ataque do submarino alemão aos navios brasileiros na costa brasileira, ele vai se posicionar ao lado dos aliados, ok? Tá, mas eu queria frisar só para a gente fechar essa aula de hoje, presta atenção. É fundamental frisar nisso. Vargas, em 32, 32 a 34, ele vai instituir o ensino da educação no Brasil. O ensino vai ser obrigatório, até então não era. O que foi importante ser obrigatório? É que fazia as pessoas, todo mundo ter acesso à escola. Isso foi fundamental para o desenvolvimento do país, além da industrialização que ele começou lá na década de 30, além dos direitos trabalhistas. Beleza. Então Vargas instituiu o ensino no Brasil, que até então era elitista, eram para poucos. Então ele vai começar um processo de democratização do ensino no Brasil. Mas beleza, vou sair dessa tela e vou explicar para vocês uma situação. Mas o que isso tem a ver hoje? Tem a ver com tudo. Nós ainda temos uma taxa muito alta de analfabetismo, por exemplo. Vamos lá. Taxa de analfabetismo no Brasil. Essa publicação é de um ano atrás, é de 2019. O Brasil tem 11 milhões e 300 mil analfabetos, uma taxa de 6,8% de pessoas acima dos 15 anos que não sabem ler e escrever. Ou seja, todo mundo acima de 15 anos, 6,8% ainda não sabe ler e escrever. Isso é sério, nós estamos em 2020 e tem gente e tem gente que não sabe ler e escrever. Vocês devem ter casos na família ou os avós ou os bisavós que infelizmente não tiveram oportunidade de estudar. Por exemplo, eu tinha minha mãe e tenho uma irmã. Minha irmã de 65 anos era analfabeta. Eu tentei, na época eu tentei ensiná-las, elas não queriam, resistiram, enfim. Quantos analfabetos do Brasil tem? A taxa de analfabetização mais atual no Brasil foi divulgada pelo IBGE. É uma pesquisa do IBGE, então é uma pesquisa séria, tá gente? De 2019 e na última pesquisa por amostra. Ou seja, cerca de mais ou menos 11 milhões de pessoas. Olha aqui, é o seguinte, isso aqui é a taxa de 2018 e a taxa de 2015. A meta para 2015 era 6,5%. O Brasil não alcançou. Em 2018 ainda estava com 6,8%. Ou seja, é muito sério. O Brasil não evoluiu ou evoluiu muito pouco. Aqui por estados, olha, vou fazer algumas observações. Vamos lá. O estado que tem a maior taxa de analfabetismo é o estado de Alagoas. Aqui, diga-se de passagem, é um estado lindo, vale a pena conhecer. 17,2%. O segundo que tem a maior taxa de analfabetismo é o Piauí, 16,6%. E o terceiro é o Maranhão, 16,3%. Tá? Beleza. Mas vamos para a região sul-sudeste, que é a parte rica do país. Minas está a taxa muito alta se comparar a todos os outros estados. Não, é a taxa mais alta pegando os estados do sudeste, do sul e dois estados do centro-oeste, né? Que é Goiás e Mato Grosso do Sul. A menor taxa do país é do estado do Rio de Janeiro, 2,4%. Ou seja, os grandes centros humanos, a população tem mais acesso, historicamente, teve mais acesso às escolas. Ok? Tá, mas eu queria falar sobre isso aqui, só para a gente fechar. como foi importante a política varguista educacional lá nos anos 30, né? Dando início ao ensino obrigatório em todo o país. É lógico, né? Naquela época não foi todo mundo que foi para a escola. A escola, por muito tempo, ela foi seletiva. Então, só estudava quem tinha condições. Mas deu uma abertura da universalização do ensino no Brasil. Coisa que não tinha. Então, foi importante essa política varguista. Ok? Mas até hoje a gente precisa resolver esse problema. O que é analfabetismo? Aqui tem a definição. Depois eu mando o link desse site para vocês no grupo. Mas eu queria falar sobre isso aqui. Isso aqui é muito sério. O que é analfabetismo funcional? Vamos lá. O analfabeto funcional é a pessoa que sabe ler e escrever, mas é incapaz de entender ou interpretar um texto que acabou de ler. Tem muita gente que sabe ler e escrever, mas não consegue interpretar. Agora imagina essas pessoas estudando língua portuguesa ou história que é muito texto. O termo analfabetismo funcional está relacionado ao uso prático da linguagem para fins específicos e tarefas cotidianas. Ou seja, não basta saber ler e escrever. Você tem que entender, você tem que compreender o que o texto está dizendo. Ok? Beleza. Agora eu gostaria de falar para vocês que é um poema de um dramaturgo poeta alemão chamado Bertolt Brecht. Deixa eu ir lá. Deixa eu soltar aqui o tema, soltar canteiros que é a principal música do Fagner. Tá, Guilherme? Tá vendo, Portugal? Atendendo o seu pedido. E no fundo a música do Fagner eu vou ler a poesia do Bertolt Brecht. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Grande dramaturgo poeta alemão. É o seguinte, eu já trabalhei, eu acho lá no nono ano esse poema com vocês. Vou repetir aqui a música de fundo. O analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio, depende das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista. pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Ou seja, um poema bem crítico à ignorância política. Ele deixa claro aqui que, quando o analfabeto político, quando ele diz que não gosta de política, ele está dando voz para aqueles que fazem picaretagem dentro do meio político. Então é importante, nós somos seres políticos, gente. Nós nascemos como seres políticos. Tem uma matéria da filosofia que se chama... Vou tentar lembrar aqui. Depois vocês me mandam no grupo se eu esquecer, tá? Se chama... político... Ah, esqueci. Nossa, fugiu agora. Depois eu vou lembrar. Quem lembrar primeiro manda no grupo essa matéria da filosofia que fala sobre isso. Ok? Enfim, por hoje é só. Tá? Façam as atividades do livro didático dos dois primeiros capítulos e as atividades do livro de atividade dos dois primeiros capítulos. Ou seja, os dois primeiros capítulos que nós já estudamos, já fizemos até a prova. Feche elas. Eu preciso continuar na sequência. Ok? Vamos lá para o Fagner para a gente encerrar. Bom dia a todos. Se cuidem. Lavem as mãos. Quietinhos em casa. E fé para todos. Menos a felicidade. Correm os meus dedos longos. Rádio Avelino FM A pedido do Anulio Portugal Fagner Canteiros Já me dá contentamento Pode ser Até amanhã Sendo claro Feito de Canteiros E aí